A equipa do Inter Clube viajou até a cidade do Dundo, onde defrontou o Sagrada Esperança para a 17ª jornada do Girabola. Um jogo que começou com polêmica. Logo aos 17 minutos da primeira parte, Walter atira a bola na trave e juiz Ayrton Mikuta assinala golo a favor do Sagrada Esperança. Revé em movimento lento. Depois do golo, a equipa da polícia dominava o jogo. No lance combinado, Newton faz um cruzamento. Mano Calezo responde cabeça para a defesa do JB. Um Inter inconformado empurrava o Sagrada Esperança até o seu último reduto. No lance de insistência, Alain faz o remate. A bola embate na mão do jogador do Sagrada Esperança. O árbitro não assinalou o castigo máximo. Os pupilos de Luiz Gonçalves não baixaram a cabeça. Num pontapé de canto, Lito saltou mais alto. Teve atenta à defensiva do Sagrada. No outro canto, mais uma polêmica. Balsa foi puxado na grande área. Mais uma vez, Ayrton Mikuta fez olhos grossos. Um Interclube derrubante tentava de todas as maneiras no lance de inspiração. Newton, mais uma vez, tentas reflexo de JB. A equipa da Lunda ainda chegou à baliza de Gelson, mas sem sucesso. Caleb, chamado para dar o seu contributo, fez um passe para o Mano Calezo. Este, cara a cara com baliza, fez o mais difícil. Um dos inconformados da partida, Pati, capitão do Interclube, numa jogada de contra-ataque, desferiu um potente remate para a defesa, há dois tempos, do melhor jogador do Sagrada Esperança, JB. A equipa do Rocha Pinto teve várias oportunidades para violar a baliza adversária. Confira os lances. Ayrton Mikuta assinala pela última vez no estádio do Sagrada Esperança. Resultado final, Sagrada 1, Inter 0. Ayrton Mikuta assinala pela primeira vez no estádio do Sagrada Esperança.